Ele chegou atirando para todos os lados Ficou com a Fanny, mas a gente quer saber Cabe mais areia no caminhão do alemão? Ah, eu acho que cabe sim, ele é muito bonito Não, não, só tem gogó Eu também queria dar uma volta naquele caminhão Coisa linda, deixa eu pentear esse cabelo Fanny está esperando Vai ficar penteando o cabelo dos nossos filhos o dia inteiro Está insinuante e ele vai acabar ficando com a Siri Só que a Siri está dando mole pra caramba Ela rodeia, rodeia, rodeia e não quer nada com ele Ah, meu Deus, não acredito Bem na minha cama certa, cuidado, cão vira lá Siri vai acabar entrando nesse caminhão Não, ele está se achando demais Ele está botando uma banca que ele não tem Caminhão do alemão cabe até mais Continuem ligados porque nós estamos de olho no Big Brother Brasil 7 Oferecimento HSBC Sandown Astolan Miele Gold Espiet Galera, chegou o verão É hora de sentir na pele o calor do sol e abusar do hidratante Monange Espalhe no corpo todo Você vai sentir sua pele protegida Vai sentir um perfume delicado Como o de um campo florido E o mais gostoso Sua pele vai ficar hidratada, fresquinha Você vai ter a gostosa sensação de estar na chuva num dia de sol Hidratante Monange Você vai sentir na pele essa emoção É só ver qual da linha se se adapta melhor Tanto creme, quanto pó, quanto a fita adesiva E aí você vai encontrar aquela segurança que você precisa pra estar no dia a dia Ser normal Experimente Corega Segurança o dia todo Só nesta quarta Alcatra ou conta filé Quilo 6,95 Feijão preto princesa 1 quilo 1,13 Fraldinha bovina Quilo 5,45 Olha o preço unique aí 50% de desconto A promoção de móveis com até 50% de desconto Volta com toda a bolsa na encimante Colchão de casal DS50 50 com 50% de desconto Ainda perdi umas gordurinhas? E qual é o seu segredo, hein? Eu tomo alcaxofra composta em Fabra Ela reduz a gordura, o colesterol, regulariza o intestino, a prisão de bem E dá mais vida à nossa pele Por que vocês experimentam? Valorize a saúde e o estar bem Alcaxofra composta em Fabra Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado Já tá todo mundo caindo na folia, ó Garanta logo o seu ingresso Passa por cair no Guanabara Batata lavada, aquilo 43 centavos Cebola, aquilo 55 centavos Ruba Itália ou Rosada, aquilo 1,59 Guanabara, tudo por você Aposentado e pensionista do INSS Precisando de crédito, ligue pro cacique E pague a primeira parcela, quando puder E você aposentado, que já tem um empréstimo O cacique tem mais dinheiro pra você Fique agora É do cacique! Amazônia Não se faz uma revolução sem sacrifícios Vários donos de seringais estão começando a se rebelar contra as ideias de Galvez Quem é esse Galvez? Tá querendo o quê? Isolar a gente aqui nesse quim de mundo? E sua carreira política pode acabar afastando Maria Alonso de sua vida Estás sempre pensando no Acre? Não pensa mais em mim Nesta quarta, depois do futebol Amazônia